Há dois anos que eu vivo nessa situação, porque eu estou fazendo tratamento, né, que é úlcera varicose. Não tem cicatrização, porque eu já tentei vários tratamentos e não deu certo. Aí eu tenho um benefício. O benefício não dá para comprar o remédio e a alimentação dos meninos. Mora eu, meu marido, meus três filhos pequenos. Na parte de dormida também, que eu não estou com condições de dormir, porque eu não posso dormir de rede. Eu durmo na cama com três meninos pequenos e a vida fica complicada. A gente está passando séria necessidade mesmo. A senhora já fez algum tratamento? Já. Fiz na clínica Santa Maria, eu coloquei as botas de um, não deu certo, porque as pernas inchou. Fiz com Samara, na clínica também, carmen da secretaria arrumada, mas não deu certo. As caras não aceitou. Tem dia que eu nem morro, que é de uma cama para uma cadeira, de uma cadeira para uma cama. E para dar de conta de três crianças, a pessoa sofre um bocado. A pedido, quase todo mundo me conhece. Eu peço ajudar um, ajudar o outro. É complicado. E os filhos da senhora, olha para a senhora, o que é que fala? É, às vezes tem dia que o vinho pede um pão, eu não tenho condições de dar, porque eu não tenho a alimentação dos meninos todo dia. Tem dia que ele sai para a escola só, bebe só um copo d'água e vai embora. Porque não tem a merenda das crianças. Assim, né, que alguém pudesse me ajudar, que me ajudasse. Pelo menos uns dias de vida que Deus me dê ainda, porque me desse, né, dar uma ajuda. Se alguém pudesse arrumar alguma ajuda, assim, uma caminha por menino. Porque essas caixas tão pequenas mesmo, que nem cama cabe. Para mim, ver se eu consigo dormir melhor, se eu arrumo uma cadeira para me sentar. Porque essas cadeiras, mulher, para me passar o dia todinho, não aguento. Essa daí já está quebrada.